Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos estar confeccionando esse moranguinho, super fácil, gente, bem rapidinho de fazer. Adaptei aqui, gente, para ficar num tamanho bem legal, tá? Ele não é muito grande, também não é muito pequeno. No vídeo de hoje, a gente vai fazer ele completo juntos, tá? Do jeito que eu fiz aqui no meu trabalhinho, prometi pra vocês, e hoje eu trago a videoaula. Lembrando, gente, que esse moranguinho, ele não é criação minha, né? A ideia de fazer um moranguinho de crochê não é criação minha. Eu apenas mudei os pontos, tá? Pra ele ficar num tamanho que eu queria que ele ficasse. Pra tá fazendo aplicações nos trabalhos de crochê nos barradinhos. Ele ficou menor. E espero muito que vocês gostem, tá bom? Não sai desse vídeo sem deixar o like, porque assim você tá me ajudando bastante. Deixa aquele comentário. A gente vai usar essa peça, nessa frutinha, em um dos trabalhinhos aí, nos panos de prato. Já temos o videoaula das flores, da borboleta. E vai sair as outras peças pra vocês. Então, vamos pro nosso vídeo de hoje? Eu usei linha Anne, tá? Pra tá confeccionando. O vermelho é a linha Bella Fashion, o amarelo linha Anne, e o verde linha Anne, agulha número 2. E vamos pro nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Eu vou começar a trabalhar com o anel mágico, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu faço, ó. Eu passo aqui por cima desses dois dedos fio. Seguro aqui embaixo com o polegar. Agora, eu passo por cima, cruzando, ó. Cruzei. Agora, eu venho com a agulha, ó. Pego essa alcinha aqui de baixo, puxo essa de cima para baixo. E volto aqui, ó. Pega novamente a de cima, e puxo e passo por dentro da laçada. Aqui, ó, a gente vai ter o anel mágico. Pra gente trabalhar. É importante você começar com o anel mágico, pra que fique bem fechadinho o nosso moranguinho, tá? Vamos iniciar aqui, ó. Aqui, a gente já tem um nozinho, que vai ser a altura de um ponto baixo. E eu vou fazer um total de seis pontos baixos, tá? Esse que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou contar como o primeiro. Então, ó. Esse nozinho aqui vai ser pra me fechar essa carreira. Aqui, eu vou ter um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Vou puxar aqui a laçada. Fiquei com seis pontos baixos. E vou fechar um pouco esse anel mágico, ó. Pego esse fio aqui, que me sobrou, e fecho, ó. Vou fechando esse círculo pra fechar aqui essa volta. Fechei, ó. Agora, vamos fechar aqui essa carreira. Eu vou vir nesse primeiro ponto, ó, que a gente fez. Vou entrar com uma agulha nas duas alcinhas, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Ele vai ficar bem pequenininho assim, ó. Tem que prestar bastante atenção na hora da confecção dos pontos, pra você não se perder. Agora, a gente vai trabalhar uma repetição de um ponto baixo e um aumento. Pra fazer o primeiro ponto baixo, eu subo uma corrente. E volto no mesmo lugar, ó. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou vir no próximo ponto baixo à frente. Faço dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Venho no próximo, um ponto baixo. Se você tiver marcador, quiser marcar aqui, ó. Pra não se perder pra fechar a carreira. Ou colocar um pedacinho de fio de outra cor, também dá certo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, eu venho no próximo. Faço dois pontos baixos juntos. Venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, dois pontos baixos juntos. Aqui, ó. Você tem que prestar bastante atenção pra você não se perder e não fazer ponto a mais. Desculpa, que eu tô parando pra tossir, tá? Ó, aí, chegou aqui, ó. A gente vai... Você vai ver que tem esse espacinho aqui. Você vai achar que vai ser pra fazer mais ponto. Mas, não é. Porque se você for contar, ó. Aqui, você tem o primeiro ponto baixo. Conta como um, né? Dois juntos, dois. Um, três. Dois juntos, quatro. Um sozinho, cinco. Dois juntos, seis. Então, seria os seis pontos baixos da carreira anterior. Ele fica abertinho assim, porque como a gente tá trabalhando uma carreira com poucos pontos... A tendência é o ponto ficar meio que repuxado. Mas, daqui, ó. Você segura a laçada na agulha e venho nesse primeiro ponto baixo que a gente iniciou. E fecho com um ponto baixíssimo. Aí, você aperta bem o ponto, tá? Pra não ficar aquele ponto folgado demais. Agora, a gente vai trabalhar outra repetição. A gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. A mesma coisa da carreira anterior. Uma correntinha, volto no mesmo lugar. Um ponto baixo. Venho no próximo, dois pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos juntos. E assim, a gente vai fazendo até chegar aqui pra fechar. Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui os meus. Dois juntos. Você vai ver que vai começar a querer emborcar. Tem que prestar atenção pra não se perder. Cheguei aqui, ó. Um ponto baixo sozinho. Venho aqui, ó. No início. Pego as duas alcinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. Apertando bem pra fechar. Olha só, a gente fez a terceira carreira. Vamos para a quarta carreira. Uma correntinha. Vou voltar no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo. No próximo. No próximo, dois pontos baixos juntos. E assim, você vai trabalhando. Cuidado pra não se perder, tá? Na sequência. Aqui, eu fiz dois pontos baixos. No próximo, o aumento, né? Dois pontos baixos juntos. Um e dois. No próximo, dois juntos. Um e dois. Cheguei no finalzinho. Vou fechar essa carreira aqui, ó. Primeiro ponto baixo apertando bem pra fechar bem legal. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Agora aqui, ó. A gente fez o ponto baixo. Eu vou voltar nesse mesmo lugar. Faço um ponto baixo. E a gente vai repetir a carreira anterior. Dois pontos baixos. Um para cada ponto. E no próximo, um aumento, ó. Dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo. Um ponto baixo, dois. No próximo, dois juntos. E vamos repetir até o final, tá? Essa mesma repetição. Então, a partir dessa carreira agora, eu já vou arrematar aqui o fio, tá? Do anel mágico. Pra não ir subir as próximas carreiras. Um e dois. E ficar ruim pra fazer o arremate. Um e dois. Aqui agora, a gente vai fechar essa carreira. Bem apertadinho. Ó. Veja só que ele já abriu aqui um pouco. E aqui tá o biquinho, ó. Fica esse biquinho aqui. Eu vou fechar aqui, ó. Essa... Já fechei totalmente o anel mágico. Eu venho aqui e pego uma alcinha aqui de um ponto próximo, ó. E vou... Fazer aqui uma correntinha. Pra não correr o risco de abrir, né? Como aqui é o avesso, eu vou dar dois nozinhos. Fazer duas correntinhas. Aí, aperto aqui, ó. Esse fio dá até pra você deixar pra dentro, né? Porque... Eu vou cortar só pra não atrapalhar aqui na hora de confeccionar. Porque como vai ficar o avesso, a gente vai colocar fibra dentro. Ele vai ficar lá embaixo. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma sequência de carreiras, tá? Vamos fazer cinco carreiras fazendo ponto em cima de cada ponto, ó. Um correntinha. Venho no mesmo lugar, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Aí, eu vou fazer essa carreira e mais quatro. Pra ficar com um total de cinco, tá? Só trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Agora, você marca essa carreira pra você não se perder. Você pode vir com um fiozinho e marcar essa carreirinha aqui, ó. Que vai ser a um, dois, três, quatro, cinco. Sexta carreira, né? Que a gente tá trabalhando agora. Vamos fazer um total de cinco contando com essa. Eu vou adiantar o meu e volto já com vocês. Olha aqui, pessoal. Voltando aqui, ó. Já fiz as cinco carreiras, tá? Eu marquei aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas de ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições, tá? Vou puxar aqui esse fio. Venho aqui, ó. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma diminuição, ó. Eu venho aqui, puxo a laçada pra fazer um ponto baixo e fico com ela na agulha. Venho no próximo ponto, puxo a laçada e fico com ela na agulha. Eu fiquei com três, né? Ó, agora eu laço, passo por dentro das três. Aqui, ó, é uma diminuição. Agora, eu venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, puxo a laçada, deixei na agulha. Venho no próximo, puxo a laçada, deixei na agulha. Faço uma diminuição. Então, a sequência vai ser dois pontos baixos, um para cada ponto. E no próximo, eu faço a diminuição, ó. E assim, a gente vai fazendo até chegar no final. Ponto baixo, no próximo, a diminuição. Ponto baixo no próximo. Ponto baixo no próximo. Agora, eu faço a diminuição. Ponto baixo no próximo. E ponto baixo no próximo. Cheguei pra fechar, venho nesse primeiro ponto. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar o meu fio. Que a gente vai trabalhar com a cor verde agora. Aqui, pessoal, meu fio na cor verde. E vou começar aqui, ó. Eu vou fazer uma carreira, tá? Com essa mesma repetição, ó. Então, eu vou dar aqui duas laçadas na agulha. E venho aqui, ó. Em qualquer ponto baixo. Você vai trabalhar um ponto baixo. Venho no próximo. Faço uma diminuição. A diminuição, ó. É você puxando a laçadinha. Venho no próximo ponto. Puxou a laçadinha, ó. E passa dentro das três. Um ponto baixo. Venho no próximo, a diminuição. Essa carreira, ela é bem chatinha, gente. Porque já tá fechando aqui, ó. As carreiras, né? Então, ela fica bem chatinha pra trabalhar. Um ponto baixo. Venho no próximo, a diminuição. E vou trabalhando, ó. Com cuidado pra você não escapar nenhum ponto. Um ponto baixo. E no próximo, a diminuição. Ó. Veja que já tá fechando mais aqui, ó. Vou colocar esse fio da carreira na cor vermelha que a gente fez. Pra dentro, né? Caiu junto ele com a fibra. E vamos seguir, ó. Aqui eu fiz a diminuição. Venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, a diminuição. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo pra finalizar, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto que a gente fez. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha pra não escapar o fio. Agora, a gente vai colocar a fibra aqui dentro, ó. Ó, tá vendo como já fechou? Agora, eu vou pegar a fibra. Olha só, pessoal. Peguei aqui a fibra, ó. Que eu vou colocar. Eu vou pegando aqui, ó. De pouquinho em pouquinho. E vou colocando com a ajuda da ponta da agulha. Ó, você vai colocando aqui, ó. E vai empurrando com uma agulha. Com a ponta, né? Que aí fica melhor pra colocar, ó. O meu moranguinho, eu deixei ele bem cheinho, tá? Pra ficar bem durinho. Esse fio, eu vou colocar aqui pra dentro também, ó. Vou colocar mais fibra. Você vai colocando até sentir que ele tá bem cheio. Ó, já tá bem cheinho. Olha só como ele já vai ficando modelo de um moranguinho. Vou colocar só mais um pouco. Ele fica um cheinho fofinho, tá, gente? Ó. Já tá ótimo, ó. Agora aqui... Deixa eu colocar esse restinho aqui. Que eu já abri o saco. Gente, vocês ouviram barulho? Meu filho tá assistindo o jogo. Quando ele tá assistindo o jogo, ele só Jesus na causa. Ele grita muito. Mas, olha só. Finalizei aqui, coloquei a fibra. Agora, a gente vai fechar aqui, tá? Eu vou fechar aqui essa laçadinha. Pra gente poder fechar melhor. Aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto baixo. Você coloca o dedo aqui pra fibra ir pra dentro. E ao mesmo tempo, pra você não pegar a fibra, ó. Eu venho no próximo ponto. Agora, a gente vai fazer só a diminuição. Segurei a laçada aqui, ó. Na agulha. Venho no próximo. Puxei, ó. A laçada. E fecho tudo junto. Fiz uma diminuição. Venho no próximo. Outra diminuição. Puxei uma laçada. Venho no próximo. Puxei outra. E fecho tudo junto. Você vai fazendo só a diminuição. Essa parte é bem chatinha. Porque já tá bem fechadinho, né? Fica ruim pra trabalhar. Mas, dá pra fazer tranquilo. Venho no próximo. Puxei. Puxei. Tiro tudo. Até chegar lá no finalzinho. Puxei. Às vezes, escapa mesmo da agulha, tá? Puxei. Tiro tudo. Aqui também, ó. Puxei. Puxei. Tiro tudo. Cheguei aqui pra fechar, ó. Venho bem aqui. Pego bem dentro do ponto, tá, gente? Pra não ficar aqui, soltar, né? Ponto baixíssimo. Ó. Tá vendo? Já fechou todinho. Agora, eu venho aqui, ó. Bem no meio. Passo a agulha assim, ó. Olha só. Bem no meio, tá? E faço aqui, ó. Um ponto baixo. Aí, vai ficar bem aqui no meio centralizado. Agora, eu vou subir 12 correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Corto aqui o meu fio. E puxo aqui, ó. Aqui, a gente fica com 12 correntinhas, ó. Olha só. Bem no meio. Agora, a gente vai fazer a folhinha, tá? Deixa eu pedir ali pra aquele menino fazer menos barulho. Aqui, ó. Olha que lindo que fica um moranguinho, né? Bem facinho, gente, de fazer. Agora, a gente vai fazer a folhinha, tá? Pra fazer a folhinha, a gente vai fazer também com o anel mágico. Vou fazer aqui o anel mágico. Vou fazer de outro jeito, ó. Também dá certo. Um nozinho. Aqui tá o anel mágico, um nozinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço esse. Ó, você cruza assim como se fosse fazer um L. Aí, segura, vem com a agulha aqui por dentro, puxa essa laçada pra cá e sobe pra cima e faz um nozinho. Vou subir. Aqui, a gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco correntes. A gente vai trabalhar agora ponto alto duplo. Laço duas vezes, volto dentro do anel mágico, faço um ponto alto duplo. Aqui, a gente vai ficar com dois pontos altos duplo, contando com a correntinha inicial. Vou subir duas correntes e vou fazer um ponto picô. Vou voltar aqui, pego essas duas alcinhas. E fecho com um ponto baixíssimo, ó. Colocando uma alcinha dentro da outra. Fechei, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou voltar aqui, ó, dentro do anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou repetir, ó, outra folhinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço duas vezes, venho aqui dentro do anel mágico, faço ponto alto duplo. Duas correntes, fecho o ponto picô com um ponto baixíssimo. Cinco correntes, dois, três, quatro, cinco. Volto dentro do anel mágico, um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir, tá? Isso aqui vai ser as nossas folhinhas. Olha só como elas vão ficando. Ela fica assim abertinha mesmo, tá? Ó, a gente vai precisar de cinco dessas. Eu vou adiantar aqui as minhas e volto já. Ó, eu fiz as cinco folhinhas. Fiz o ponto baixíssimo aqui pra finalizar, ó. Agora, eu vou cortar esse fio. Deixando aqui um pedacinho pra fazer o arremate. Cortei, ó. Venho no anel mágico aqui, ó. Vou fechar mais, tá? Pra ele ficar mais fechadinho. Ó, fechei. Ele vai ficar assim. Olha que linda que fica. Agora, você vai pegar o seu moranguinho, ó. E vai passar, ó, esse espacinho aqui, ó, do anel mágico. E vou passar essa correntinha aqui por dentro, ó. Passo aqui por dentro. Ó. Vou centralizar ele aqui no meio. E venho no anel mágico, nesse fio do anel mágico aqui, ó, que fecha ele. E vou fechar totalmente, tá? O círculo. Que é isso aqui, ó. Puxo. E ele vai fechar. Ó, vou ficar com esses dois fios aqui pra arrematar da folhinha. E olha como que fica aqui em cima. Aqui são as folhinhas do nosso moranguinho, ó. Como que eu faço pra centralizar ele? Aqui, ó, esses dois fios, eu venho, dou dois nozinhos, que a gente vai colar. Ele vai esconder aqui embaixo, ó. Eu vou dar aqui dois nozinhos pra baixo. E vou colar aqui já pra vocês verem. Vou cortar aqui o excesso. Ele fica bem aqui embaixo, então, não dá pra ver. Cortei aqui o excesso, ó. Eu vou pegar aqui a minha cola. Eu vou usar a cola jeans, tá? Pra fazer a colagem, mas você pode tá usando a cola aí. Que você já é acostumado, ó. Bem aqui, ó, num pezinho. Nessa carreirinha aqui do verde. Você vem colocando cola. Deixa eu só desentupir aqui, porque como essa cola, ó, ela, às vezes, fecha a abertura. Sempre eu deixo aqui um palitinho de dente pra tá desentupindo ela, ó. Eu venho aqui nessa camada, ó. Coloca aqui, ó. Vou colocando todo em volta. Essa cola, gente, ela molha um pouco o trabalho, tá? Ó. Coloquei só em volta. Aí, centralizo aqui, ó. É só você colocar os dedos aqui em cima, ó. Fazer assim, ó. E puxar aqui esse fio de 12 correntes. E venho apertando aqui, ó. Pra colar bem essas folhinhas. Arrumando elas pra elas ficarem numa distância assim, ó. Bem legal. Essa cola tem que apertar um pouco pra ela colar, tá? Como eu falei, ela molha um pouco o trabalho. Você tem que esperar secar. Depois aqui, eu coloco mais um pinguinho pra colar tudo aqui. Você pode deixar solto também, assim, a pontinha, se quiser, né? Fica bonitinho também. Olha só, gente. Tá quase pronto o nosso moranguinho. Agora, eu vou mostrar como que eu faço as pintinhas, tá? Na cor amarela. Você vai pegar aí um fio na cor amarelo. Eu gosto de usar aquele amarelo forte. O amarelo canário. Da linha Anne, tá? Mas você pode usar aí o que você tiver. Pode ser o Cleia também, né? O Cleia 1000. Que ele é mais fininho. Pra fazer aquelas pintinhas, eu vou usar uma agulha de costura, tá? Pra passar aqui. Eu vou pegar aqui a minha. Costura e passei o fio, tá? Aqui, ó. Na pontinha dela, eu coloquei... Fiz um nozinho de costura mesmo, normal, ó. Gente, tá mudando as cores porque eu tô gravando com a iluminação artificial, tá? Pra fazer as pintinhas, eu faço assim, ó. Eu coloco uma camada aqui pra cima e uma camada aqui pra baixo. Pode ser aleatório, tá? Você coloca quantas pintinhas vocês quiserem e aonde você quiser. Aí, ó. Você vai entrar aqui no espacinho com a agulha. E vai sair aqui, ó. Mais pra frente, ó. Puxei, passei a agulha, né? E vou puxar aqui o meu fio. Aí, o nozinho que tá aqui na ponta, ó. Você puxa pra dentro. Pra ele entrar. Com cuidado, tá? Ó. É só puxar com calma. Que ele vai entrar aqui pelos pontos. Dá uma puxadinha, ó. Tá vendo? Nem dá pra ver mais. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Em qualquer direção. E entro, ó. Mais aqui pra baixo. Como se fosse na outra carreira de ponto baixo, ó. Entrei. E vou fazer uma aqui por cima também, ó. Saio aqui no outro canto. E aqui, ó. Já vai ficar uma pintinha, ó. Não apertar muito, tá? Aí, vou vir aqui nesse mesmo lugar, ó. Faço outra pintinha. E já saio aqui mais pra frente, ó. Aqui vai ficar outra pintinha, ó. Outra marquinha, né? Venho aqui novamente, ó. E já saio aqui mais pra frente. Dei um aqui. Dei um aqui embaixo, ó. Vejo que já tá próximo aqui do outro. Eu vou subir aqui pra cima pra fazer outra camada, ó. Vou subir aqui pra cima. Puxei aqui o fio. Aqui ficou outra. E vou fazendo, ó. Você vai fazendo quantas você quiser. Vou fazer agora na camada aqui, ó. De cima. Mas, lembrando que não pode repuxar muito, tá? Pra não ficar... Pra não danificar, né? Não repuxar muito aqui o trabalho. E vai fazendo, ó. Com cuidado. Pra não enroscar o fio. Você pode colocar quantas marquinhas você quiser, tá? Quantas marquinhas você preferir. Aqui, agora, ó. Eu acho, na minha opinião, já tá bom, né? Já tem bastante. Pra finalizar, eu vou fazer a última. Aí, vou sair aqui, ó. Bem lá do outro lado, ó. Atravessando aqui no meio. E vou sair lá. Aí, dou uma apertadinha assim, ó. Pra o fio não ficar repuxando. E aqui, eu corto o excesso. Porque não tem perigo de sair. Porque o fio tá... Corto bem juntinho, ó. Tá por... Aí, vou dando uma apertadinha, ó. Que o fio tá por dentro da fibra. Ele não vai sair. Aí, se vai dando uma apertadinha assim, ó. Os pontos não ficar... Você vai dando uma apertadinha assim, ó. Pros pontos não repuxar. Esses que a gente fez no amarelo, tá? Então, meus amores, sinalizamos, ó. Agora, é só você cortar aqui esse pedacinho, né? Se caso não quiser fazer aqui, ó. Essa correntinha, tá? Você não faz. Aqui, já dá pra fazer um chaveirinho também, se quiser. Então, finalizamos aqui a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostou, deixa o like. Deixa aquele comentário, que é muito importante aqui para o canal. E tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.